Selma, abre a porta aqui Selma, quer entrar? Selma? Pode entrar que tá encostada. A porta tá encostada? Tá, pode entrar. Eita, é amor, como é que tá? Bebindo de novo homem. Bebida nunca me fez mal. Eu já te falei que essa bebida tá te prejudicando. Não, bebida nunca me fez mal. Não faz da minha bebida, por favor. Fala de tudo. Me prejudicando até hoje, a bebida não me prejudicou? Vai prejudicando sim, rapaz. Ah, amor. Ih! Amor, tu acredita que tu tem razão? Eu tô vendo só os teus pés e não tô vendo a tua perna? Tá vendo? Eu te falei que tá te prejudicando. A prova tá aí, viu? Eu não vou me ver mais não. Nunca mais. Não quero mais não. Vou deitar agora. Ô, bebe aí. Não consigo nem ver a tua perna, amor. Que vontade.